Isso. É isso mesmo que você deve te fazer, filha. Não se deixar bater pelas desgraceiras da vida, não. Você tem que sair, dar umas voltas, passear, ver umas paisagens bonitas. Assim você se anima a tocar a vida pra frente como tocava antes, né, Selena? Oh, minha mãe. Minha vida não é mais como era antes, não. Eu mudei, tudo mudou. Até você, né, Arizona? Arizona, não gosta dessa nova Selena aqui. Quer que segure ele pra você montar? Nunca fiz isso antes, não é agora que eu vou fazer. Calma, Arizona. Oh, 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 Arizona. Para, para, quieto aí. Oh, Arizona. Quieto aí, Arizona, quieto. Show. O que foi? Não sei, mãe. Me deu medo. Selena, você é com medo de um cavalo? Você nunca ter medo de bicho nenhum? Essa agora. Não é medo dele, é... Sei lá por quê, deve ser porque o Arizona tá arisco. Minha filha, você domou esse animal em plena arena na frente de uma multidão de gente. Ele deixou de ser o coisa ruim na sua mão, você não tá lembrada? Não sei o que tá acontecendo não, mãe. Olha aqui, ó. Olha o meu coração como tá batendo forte. E as minhas pernas, mãe. As minhas pernas tão bamba. Selena, filha, será que você tá ficando doente? Oi, dona Camila. Ai, Chico, que bom ver você aqui. Camila, eles andam pra me brigar com aquele outro homem. Será que eu podia ter uma conversa com você? Pode sim, Chico. Eu fui muito injusto com você. Eu gostaria que você me desculpasse. Ah, injusto fui eu, Chico. Eu que saí desembestada daquele lugar sem ligar pro teu sentimento, só porque eu não sentia nada. Eu fui bastante insensível. Percebi que eu tava magoando você. Mas você não podia adivinhar. Você só... Mas eu não, mãe. Eu... Eu me isolei um pouco no mato e pensei em me dar... Mais cautela nessa situação toda. E eu acho que eu exigi demais de você. Você não merecia isso. Não precisa se desculpar, não. Eu entendo você. Se tivesse acontecido comigo, se eu tivesse sido rejeitada, eu ia agir da mesma forma, ia ficar com raiva. Na verdade, o destino é que foi ingrato com a gente, né? Mas eu neguei a minha amizade e você. E eu tô arrependido. Será que nós dois... Poderíamos ser novamente... Amigos. Claro que a gente pode, Chico. Obrigada, meu Deus do céu. Você me desculpe, viu? Eu não me lembro, mas... Todo mundo diz pra mim como você é... Como você era, o que você fazia. E eu tenho certeza que eu vou ter muito orgulho de ser tua amiga. Amigos, então. Vamos botar uma pedra nesse assunto, nessa confusão e vamos começar tudo de novo, tá? Sem mágoa e sem cobrança. Prato feito. Eu vou pedir pra mãe fazer um café. A gente vai selar esse trato. Tá ouvindo, mãe? Eu sei que a senhora tá aí. O que eu acho? Já vou trazer esse raio desse café. Ah, mãe, não tem jeito, Chico. Essa daí adora pegar no meu pé. É porque ela também te adora. Você vai montar o Arizona? Eu ia, mas aí eu fiquei com medo. Acho que eu ainda não me recuperei do susto da mato, não. Você não é mulher de ter medo de cavalo, Selena? Não era. Agora eu sou. Não sei o que tá acontecendo, não, Chico. Acho que Arizona tá me estranhando muito arisco demais. Vai continuar muito arisco se você não continuar montando nele. Se você quiser, eu posso montar ele pra você. Sabia que você entendia de cavalo, não, Chico. Que tamanho. Eles é que me entendem. Aqui, ó. É o contrário. Depois que você teve essa... Amnésia aí... Nós passamos a ser muito amigos. Eu e o Arizona. Cúmbleses. Né, amigão? Vai ser muito bom se você quiser montar nele. A gente podia combinar isso um dia, Chico. É? E o teu namorado não vai ficar com ciúmes? Eu não tenho namorado nenhum. E o Billy? A gente não é nada. Quer dizer... A gente não tem mais nada um com o outro.